Se você está procurando se qualificar, preste atenção nessa notícia, viu? Tem 5.800 vagas de cursos profissionalizantes que vão ser disponibilizadas pela Prefeitura de Goiânia, viu? Essas vagas todas aí sendo oferecidas, hein? Patrícia Piaça vem ao vivo com a gente. Se é disponibilizado pela Prefeitura, curso profissionalizante, Pathy, é sinal de que é de graça, né? Exatamente, Manu, oportunidade boa aí, viu? Essas vagas, mais de 5.000 vagas serão disponibilizadas de forma gradativa. Na sexta-feira mesmo, 676 já estarão disponíveis. Mas quem vai dar os detalhes pra gente é aqui o Silvio Souza, secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa da Prefeitura de Goiânia. Secretário, explica pra gente quais vagas são essas, tem um apoio ali também, uma parceria com a iniciativa privada. De que forma que funciona? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Olha só, a qualificação fundamental, a qualificação profissional é fundamental na vida do trabalhador. Por quê? Ela dá a oportunidade de adquirir novas habilidades, buscar oportunidade de trabalho formal e empreender também. E essa é a nossa intenção com isso. Essas vagas, quase 6.000 vagas, serão uma maratona de cursos nos próximos 20 meses. Um contrato firmado entre o município e uma grande empresa, uma grande companhia que atua no município de Goiânia. Nós ofertamos a eles a desoneração fiscal e, em contrapartida, eles vão ofertar esses cursos de formação profissional. Já na arrancada, nós vamos oferecer 676 cursos em 22, 672 vagas em 22 cursos, né? E é interessante que nós já temos um histórico bacana disso. Nós já temos profissionais que fizeram cursos, que foram alunos e hoje estão empreendendo, têm seus negócios e estão já na cidade como empresários, inclusive. Mas os tios são 22 cursos, são muitos, né? Mas cita alguns pra gente. Olha só, nós vamos ter cursos na área, desde eletricista predial, pedreiro de acabamento, alongamento de cílios e barbas, design de barbas, nós vamos ter massoterapia, nós vamos ter cursos de redes sociais, né? Então, assim, Excel completo, são vários cursos que as pessoas poderão adquirir essas habilidades e, se quiserem buscar uma vaga no mercado, vão poder, naturalmente, através do Cine fazer isso. E, se quiserem também empreender, elas vão ter essas habilidades já para buscar empreender o seu próprio negócio. Quem pode participar? Tem algum requisito ali? Como fazer para participar? O público, em geral, a idade mínima é 17 anos. A nossa intenção é realmente estimular o empreendedorismo, a economia criativa, fazer com que as pessoas que adquiram essas habilidades possam ter a opção, inclusive, de montar o seu próprio negócio. E como fazer para fazer essa inscrição? Através do aplicativo, o app da Prefeitura vai estar disponibilizado a partir de sexta-feira. Nós vamos estar comunicando também no site da Prefeitura e através do Cine, na Rua 1, no centro de Goiânia. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Manu. E hoje, olha só, a partir das oito e meia da manhã vai ter o anúncio oficial, né? Desses cursos profissionalizantes, todos os detalhes serão passados. A gente vai continuar informando nos nossos telejornais, o prefeito Rogério Cruz vai falar com a imprensa também. E é uma oportunidade única, né, Manu? A custo zero. Quem participa também ganha vale transporte, lanche, material didático e no final recebe um certificado ali da conclusão desse curso. São cursos rápidos ali, né? Não vão tomar tanto tempo da pessoa e pode ser mudança de vida pra essa pessoa, né? Aqui mesmo estarão três que vão falar com a gente aqui durante esse evento, que fizeram o curso, empreenderam e hoje tem o ganha-pão ali com o aprendizado que receberam de forma gratuita oferecido por esses cursos aí da Prefeitura, Manu. É muito bacana a gente perceber isso, né, Pathy? A gente vê que a pessoa aproveita de fato essa oportunidade e consegue uma mudança de vida.